Cumprindo mais uma agenda de encontros com investidores em Paris, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, apresentou nesta terça-feira as ações de desenvolvimento do setor a países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 77 leilões realizados pelo Ministério desde 2019, já foram assegurados cerca de R$ 90 bilhões em investimentos privados. Os leilões de aeroportos vão entrar na sétima e última rodada em 2022. São três blocos que preveem investimentos de quase R$ 8,5 bilhões.